Quase sempre estão os olhos meus A sua pele quente me faz sem medo Meu Deus, meu amor E assim agora estou de novo Tudo que eu queria Ver o seu calor Colar teu corpo junto ao meu E detonar o meu Contraditório Sua pele quente me faz sem medo Cadê o seu? Por que não vem me ver? E aí, o que é que eu faço? Cueca faz o pata E o reino parece que você faz A ordem do ar Parece andar Atrás Mas, o que é que eu faço? E aí, o que é que eu faço? E aí, me diz O que é que eu faço com essa nova E que você me faz Vai amanhã, vai pra casa Esse quarto parece andar pra trás Mas quando estou com você E aí, me diz O que é que eu faço com essa falta E você me faz A hora desse quarto Parece andar pra trás Mas quando estou com você Infelizmente O tempo voa 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 O tempo voa